Salve loucos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Estou com a Carol, que é engenheira de pré-vendas aqui no Lab da Multilaser Pro e a gente vai trazer uma série de vídeo pra vocês falando das OLTs da linha Multilaser Pro by ZTE e também do Switch Multilaser Pro by ZTE, certo Carol? Isso mesmo. E a gente vai falar da C320, da C350 e também da C300, os três chassis de OLTs da Multilaser Pro by ZTE. Vão ser três vídeos diferentes, vão ser mais vídeos focados pra você, provedor, que quer conhecer um pouco mais de cada OLT. Então a gente não vai falar dos três no mesmo vídeo. Hoje a gente vai começar falando da C320, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve no canal que isso é muito importante e nos ajuda muito, né Carol? Dá um joinha. Dá um joinha, like, se inscreve, é nóis. Então eu vou virar a câmera aqui e volto só com a nossa engenheira aqui falando um pouco mais dos equipamentos. Bom, Lucas, passando a palavra agora aqui pra Carol, ela vai falar um pouquinho pra nós agora da OLT C320. A palavra é sua, Carol. Bom, a C320, ela tem dois slots pras placas de serviço, tá? A gente tem aqui também dois slots pra placa de alimentação e de controle. O que que tem de diferente aqui? A SMXA, que é essa placa aqui, ela já tem entrada de alimentação DC-48, as portas de uplink, né? Uma porta giga e uma porta 10 ótica e uma porta giga elétrica e as portas pra monitoramento e gerenciamento do equipamento. Eu tenho a possibilidade de alimentar esse equipamento em energia AC. E aí a gente utiliza essa outra placa que se chama P-RAM, né? Então, independente de onde tá chegando a energia, a OLT, ela se mantém ativa, né? Vou fazer um teste de desligar a energia AC, a controladora aí permanece funcionando. Se eu tiver alguma falha de energia DC, embora a energia esteja aqui na mesma placa, né? São circuitos diferentes, a OLT permanece funcional. Não para. Não para. Legal, show de bola. O que que mais a gente pode falar dela? Já tá preparada pro x-g-pon, né? Quando a gente já tiver aí homologado, tudo certinho pra trazer a placa. A placa já tá... já existe a placa, já tem em funcionamento fora do Brasil essa solução. Vai ser uma placa aqui de oito portas, né? X-g-pon ou a placa combo, onde numa mesma porta a gente consegue trabalhar g-pon e x-g-pon. E aí, quem tiver OLT-ZT vai adicionar aqui uma placa de serviço e a ONU na ponta. Todo o restante se mantém. O chassi, então, ele já é preparado. O que vai acontecer... A gente só vai tirar a placa e colocar a de x-g-pon. Exatamente. Hoje a gente trabalha com a placa de serviço G-Pon, com 16 portas. Quando a gente tiver disponível comercialmente com a Anatel tudo certinho a x-g-pon, vai ser uma placa que idêntica a essa, com oito portas. Seja x-g-pon, x-gs ou a placa combo, que é a que a gente consegue trabalhar g-pon e x-g-pon na mesma porta. Legal. E onde o pessoal mais utiliza essa C320 aí, Carol? A C320 é pra quem tá começando, tá atendendo um bairro pequeno, uma cidade pequena, ou pra aquele provedor que trabalha descentralizado. Então ele pode colocar um OLT dessa por bairro, por cidade e, posteriormente, utilizar um switch pra fazer agregação, né, fazer uma rede em anel. Bom, essa OLT, ela tem capacidade pra até 32 portas G-Pon, né, são duas placas de 16 portas G-Pon. Se você trabalhar aí no limite da tecnologia, que é 128 por porta, esse equipamento vai atender aí até 4.096 clientes. Bom, Lopes, esse foi o vídeo da OLT mais compacta da ZTE, a C320. Lembrando que ZTE é Multilaser Pro, se você encontrar ZTE que não seja Multilaser Pro, tá errado, tá? Canal oficial da ZTE é somente aqui na Multilaser Pro, com produtos homologados, com selina natel, garantia, suporte, tudo bonitinho. Então, é nóis, Lopes. E no próximo vídeo a gente vai falar da C350, certo? Certo. É nóis. Falou, Lopes?